Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Veteranos lamentam corte de pensão O veterano Domingos da Silva lamentou o corte da pensão no valor de 30 dólares aplicado pelo Banco Nacional Ultramarino. Salientou que 230 dólares que ele e todos os veteranos recebiam anteriormente, recebe agora 200 dólares. Foi cortado 30 dólares da nossa pensão. Desconhecemos por que o banco fez isto. O banco tem de esclarecernos. Contudo, até agora ainda não recebemos qualquer informação do banco. Estamos por isso preocupados. Já o diretor do Banco Nacional Ultramarino, Paulo Lopes, disse que este sistema não se aplica apenas aos veteranos, mas a todos os clientes do BNU. Sugeriu, entretanto, aos veteranos que não concordem com a regra que mudassem de banco. Se é bem 4 dólares, acho que o valor é inferior, mas não é só aos veteranos. Isso faz parte do pressário do banco e qualquer transferência que um cliente recebe na conta, em que há custos associados, é cobrado a uma determinada comissão. Mas isso acontece tanto com os veteranos como acontece com funcionários públicos. Acontece com qualquer cliente. Portanto, não é exclusivo dos veteranos e não é esse o valor que está a dizer, é um valor inferior. Apesar de inúmeros clientes do BNU questionarem o juro imposto pelo banco no acesso ao crédito, sublinhou que os juros aplicados são idênticos aos de outros bancos em Timor-Leste. O governo timorense estuda opções de financiamento do projeto Fibro-Optica com a Austrália. O primeiro-ministro, Tauro Matanruak, encontrou-se na sexta-feira com o vice-primeiro-ministro e ministro do Plano e Ordenamento do Território, José Reis, e os ministros da Presidência do Conselho de Ministros dos Transportes e Telecomunicações e das Finanças. No encontro, o chefe do Executivo teve a ocasião de ouvir as várias apresentações dos ministérios relevantes em relação à vinda da fibra ótica para Timor-Leste. Entre várias questões, foram discutidas o desenho bem como as opções de financiamento com vista à implementação do projeto. O primeiro-ministro pediu-me para apresentar novamente o plano da vinda da fibra ótica para Timor-Leste. A equipa é composta pelos ministérios do Plano e Ordenamento do Território, Finanças, Transporte e Comunicações, e ainda pelo Gabinete do Primeiro-Ministro. Já fizemos três encontros desde 2013. Neste momento, está em curso o desenvolvimento do desenho. Por isso, o primeiro-ministro pediu-nos para continuarmos a promover esta discussão. A equipa técnica apresentou ao primeiro-ministro as questões técnicas e as opções sobre o financiamento do projeto Fibra Óptica. Nesta apresentação, o chefe do Executivo deu-nos orientações para que fizéssemos uma profunda reflexão entre as linhas ministeriais para que seja discutida em Conselho de Ministros. Recorde-se que o ministro dos Transportes e Comunicações, José Agostinho, tinha antes afirmado de que o objetivo do uso da fibra óptica é, por um lado, reduzir custos e, por outro, acelerar a velocidade da internet em todo o território. Por fim, salientou ainda que o orçamento destinado ao projeto integra o orçamento geral do Estado para 2020. O provedor da justiça de Moçambique alertou para a situação difícil que vivem nos centros de acolhimento de deslocados devido à violência armada. Considerou fundamental o desenvolvimento de todos para travar a agressão terrorista que o país enfrenta. As pessoas deixaram de estar nas suas casas, abandonaram as suas machambas, abandonaram o seu património e estão a viver em condições deploráveis nos centros de reassentamento. E a causa principal disso são as ações terroristas que estão a ser vividas em Cabo Delgado. Portanto, o esforço que o país, o Estado, tem que fazer é, naturalmente, encontrar formas de conter essa agressão que nos é movida, essa agressão que é movida contra o nosso Estado. E aí, tem que estar envolvidos todos. Isto já não é uma questão de filiação político-partitária, isso é uma questão de interesse nacional. É verdade que nós estivemos lá em Cabo Delgado e o nosso propósito foi mapear a situação concreta, que não é boa, e recomendar as entidades de direito para tomarem a peito, portanto, a situação que lá se vive neste momento. Neste momento, estamos muito mais preocupados com os deslocados, o problema da insuficiência de condições básicas, alimentação, tendas e por aí. Portanto, isso é que é essencial. E chamarmos a atenção à sociedade para a solidariedade nacional, para que as pessoas tenham condições. Angola registrou 80 novos casos positivos de Covid-19 e mais um óbito. Foi também registrado o primeiro caso de recuperação de um doente submetido à ventilação mecânica invasiva. Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, do total de casos, três foram registrados na província de Benguela, nove no Zaire e os restantes em Luanda. Franco Mufinda informou que se registrou mais um óbito de um cidadão nacional de 40 anos. As províncias do Namibe e Huambo são as províncias que, até a data, não registraram ainda casos do novo coronavírus. Com os números avançados, temos por agora o total de cerca de 2.600 casos e 107 óbitos, cerca de 1.100 recuperados e 1.400 ativos. No domínio laboratorial, foram processadas, nas últimas 24 horas, 583 amostras, totalizando cerca de 57.000 amostras. O secretário de Estado para a Saúde Pública destacou o registro de um caso de sucesso, nomeadamente a alta clínica concedida ao primeiro doente. Segundo uma fonte, o paciente ficou entubado e ventilado durante sete dias e permaneceu 21 dias nos cuidados intensivos. A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 838 mil mortos e infetou mais de 24,8 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal, as escadas rolantes sobem e descem vazias, como se estivessem a contar o tempo. Mas do Centro Comercial da Trimbo Saldanha, em Lisboa, os lojistas têm a esperança que o alargamento do horário de trabalho traga melhores dias. As escadas rolantes sobem e descem vazias, como se estivessem a contar um novo tempo. A esperança de voltar à normalidade é motivada pela reposição do horário de funcionamento das lojas praticado antes da pandemia, podendo encerrar agora às 22 horas. Para a própria pessoa voltar à normalidade e para sentir que os tempos aos poucos e com os cuidados que as lojas têm tido, acho que compensa, tanto para nós como para o cliente. Noto menos fluxo porque as pessoas estão de férias, mas de uma maneira geral as pessoas estão conscientes que nós temos que andar para a frente. As pessoas, muitas delas, ainda não sabem que alargamos o período de funcionamento. Por isso, notamos que há menos fluxo a partir dessa hora, porque as pessoas, se calhar, ainda não têm conhecimento que alargou o horário do Centro Comercial. Tenho notado um aumento de vendas, sem dúvida, tenho notado aqui um aumento de vendas derivado. Portanto, as pessoas, enfim, estarem um bocado mais à vontade e poderem circular mais na rua também e poderem vir às compras com mais frequência. Até sábado passado, as lojas e centros comerciais estavam obrigados a encerrar às 8 da noite e, apesar da retoma de horários, alguns comerciantes acreditam que não é suficiente. Há menos procura, menos clientes. Nota-se que as pessoas não estão à vontade para estar às compras. Sinto alguma dificuldade em conseguir arranjar o ambiente e que a pessoa sinta como antes de acontecer a pandemia. Às vezes já tenho passado aqui situações comigo que têm um bocado complicadas. Por exemplo, de estar a pegar no cartão da cliente, se não é contáculo, e a cliente está e não, não mexe, não sei o que mais quer dizer. Mas nós temos que dar a volta por cima, né? Tentarmos dar a volta da melhor forma que eu consigo e tentar que isto vá para a frente. Nós estamos falando de uma redução na ordem de 50% em relação ao movimento que nós tínhamos anteriormente. Não, não temos sentido a influência de público. Não temos. Nós achamos que o alargamento do horário deveria ter sido ou deveria ser quando toda a gente retomasse a sua atividade. O que não está a acontecer, não é? As pessoas de escritórios não estão. E essas são principalmente as pessoas que fazem movimentar o nosso negócio. Dos 18 municípios que integram a área metropolitana de Lisboa, quatro ainda não alargaram os horários dos estabelecimentos comerciais, devido ao grande número de casos de Covid-19 confirmados até agora. Amadora, Loures, Odivelas e Sintra não obtiveram autorização das autoridades de saúde para permitir que os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços fechem nos horários anteriores à pandemia. No Brasil, um incêndio que deflagrou no Hospital do Distrito Federal de Brasília forçou a retirada dos doentes no auzeio da pandemia de Covid-19. O fogo viria a ser controlado e os pacientes já regressaram aos seus quartos. O incêndio começou por volta das 10 horas locais no Hospital Privado de Santa Lúcia. Apesar de ter zerado uma intensa coluna de fumo no telhado do edifício, viria a ser rapidamente controlado pela corporação de bombeiros. Os bombeiros chegaram ao local do incêndio e conseguiram combater as chamas, salvando todos os pacientes que se encontravam no interior. O portal de notícias da Globo adiantou, entretanto, que após o fogo ter sido extinto, os pacientes que tinham sido levados para o parque do hospital já regressaram aos seus quartos. O hospital adiantou ainda que foi realizada uma evacuação preventiva, cumprindo corretamente o que determina o protocolo de segurança. A rápida mobilização dos bombeiros impediu que as chamas se espalassem por todo o hospital. Na passada terça-feira, o secretário de Saúde de Brasília e outros seis funcionários do seu gabinete foram presos por alegada fraude na compra de testes à Covid-19. Em Portugal, a Feira do Livro do Porto abriu esta sexta-feira com a organização confiante na adesão das pessoas. Já os expositores estão apreensivos com a perda de rendimentos das famílias. Dá-se já os últimos retoques para a abertura da Feira do Livro do Porto, que para muitos livreiros é o primeiro sinal de regresso a uma normalidade possível. Se há quem espere que o confinamento durante a pandemia da Covid-19 tenha despertado o interesse de muitos para a leitura, há também quem não esteja assim tão otimista. Teve muita gente sem trabalhar. Gastou-se dinheiro que não se devia ter gasto porque não havia outra maneira de ir buscar dinheiro. Portanto, as pessoas gastaram até às suas reservas, poupanças, alguma coisa. Por outro lado, a Feira do Livro sempre foi um evento muito, muito querido nesta cidade. As pessoas tiveram que estar em casa algum tempo e passar tempo com elas próprias. O ato de leitura é um bocado um ato solitário ao mesmo tempo. As pessoas descobriram que conseguem estar com elas próprias mais tempo e o livro também foi, se calhar, um escape para muita gente. Acho que esta é sempre uma altura para a Feira. Temos as escolas a abrir, as férias acabaram, as pessoas já gastaram dinheiro nas férias e agora têm que comprar os livros para as crianças. Os adultos, os jovens estudantes também têm que gastar dinheiro nos livros. Portanto, não deve haver muito dinheiro para comprar livros à parte. A lotação da Feira do Livro do Porto está reduzida a 3.500 pessoas. O recinto foi delimitado e separado do resto dos jardins do Palácio. Em vários locais deverão estar equipas de assistentes e da proteção civil. Tudo para que esta edição cumpra todos os requisitos da Direção-Geral de Saúde. As expectativas são as melhores. Eu diria que, entre os muitos desafios que temos, o maior será, julgo eu, cumprir este evento, que é o primeiro grande evento realizado no Porto, depois das noites do Palácio, aqui também no Palácio de Cristal, mas o grande evento, cumprir este horizonte de esperança que todos precisamos para que as nossas vidas sigam nesta nova normalidade, como agora se convenciona chamar. Esta edição da Feira do Livro do Porto regressa aos jardins do Palácio de Cristal, de 28 de agosto a 13 de setembro. O mote desta edição é alegria. Até ao fim do mundo. Em Portugal, a rotina do padeiro António Pinto de Mora alterou-se desde que tem Covid-19. Antes levava o pão à casa da população, mas agora é à sua porta que lhe deixam o aviso e o pão fresco. Conseguimos passar cinco meses aqui no nosso concelho sem ter casos positivos. E, de facto, numa semana apareceram, posso dizer, ontem era 42, acho que são mais de 4, 46 casos positivos, o que, de facto, com uma população de 2.500 pessoas é um número enorme. Felizmente que os casos que apareceram ontem são casos que já resultavam de contactos e tinham a ver com o ambiente familiar de pessoas que já estavam infectadas, o que disse que as coisas podem começar a ter algum controle em termos das fontes de contágio, mas, de qualquer maneira, é muita gente. É muita gente e estamos todos muito preocupados, muito angustiados, mas estou a crer que o povo de Mora é um povo forte, é um povo que sabe estar e esta situação irá ser resolvida com alguma rapidez. Começámos a constatar logo no primeiro momento foi que, conforme as pessoas iam ficando em isolamento, sejam positivos ou não, mas que têm cumprido o isolamento, as pessoas não tinham quem lhe fosse buscar os bens de primeira necessidade, porque as pessoas de quem se podiam valer também já estavam em isolamento ou tinham algum receio. E então houve esta necessidade de pormos mal à obra, trabalhámos junto da Câmara Municipal para percebermos o que é que podíamos fazer em conjunto, caiu-nos a nós esta parte de recolher as listas de compras das pessoas, as pessoas contactam junta, recolhemos a lista de compras, vamos entregar a lista de compras junto das duas superfícies comerciais que estão abertas e eles fazem-nos o favor de recolher os produtos das prateleiras. Nós, de seguida, passamos na superfície comercial, trazemos os produtos e vamos entregar a casa das pessoas e acabamos sempre por dar uma palavrinha de conforto, de apoio, de perceber como é que as coisas estão. Faltavam pão, água, essas coisas, não é? Água, portanto, e comida, não é? Porque tínhamos aqui, temos aqui o armazenamento, mas não dá para tudo, não é? Porque já estou aqui há oito dias. Os meus filhos, assim que eu tive que fazer positivo, foram logo fazer o teste, deram negativo, mas tenho que estar em quarentena. Tenho que estar em quarentena e estamos todos aqui em casa. Estou fechado no quarto, e eles estão na outra parte da casa. Como se costuma dizer, cá no Alentejo, em casa de Ferreiros, peito de pau, acontece que estávamos sem pão e estávamos habituados a ter o pãozinho do dia, uma vez que tínhamos a padaria. Agora, o que acontece? O António Maria, que era quem fazia a distribuição do pão, ficou em casa e não havia como termos pão em casa, uma vez que estamos aqui de quarentena e que não pudemos sair. Mas sem pão é que ele não pode ficar. Sem pão é que não podíamos ficar. E, porém, além de jane que se preza, ainda por cima padeiro. E ainda por cima padeiro. É claro que estávamos habituados ao pão, é um bem essencial, e pronto, e tínhamos que arranjar maneira de termos o pãozinho em casa, como estávamos habituados. Pronto, é devido à junta de freguesia e até algumas pessoas que voluntariamente fazem o favor de nos trazer quando vão buscar o deles, e assim se resolveu a situação. Enquanto isto estiver assim, não há outra forma, não temos maneira de sair de casa. Neste momento, temos aqui um foco enorme, com a possibilidade de transmissão muito mais acentuada. Foram tomadas medidas suplementares em todos os lados da terceira idade do Conselho para evitar que o bicho, portanto, que o vírus, chegue aos lados da terceira idade, o que, de facto, seria uma catástrofe ainda maior. Havia visitas, mas através do vidro. E depois, através do telefone, falavam com os familiares. E agora já não há também sequer... Nem essas já existem, portanto, temos os portões fechados, só entram as pessoas estritamente necessárias para o serviço, ou para entregar os alimentos, ou fazer qualquer tipo de manutenção. O resto mantém-se tudo encerrado. Já começámos, começaram hoje a fazer os testes, aos colaboradores do centro do LAR e vão, na quarta-feira, aqui, porque nós também temos uma unidade de atividades continuadas, vão fazer aqui também o teste quer aos colaboradores, quer aos utentes. Isto exatamente para tentarmos por todos os meios que a situação não se agrave, porque ela é realmente bastante grave aqui embora. Neste momento, nós temos 10 casos ativos na freguesia do Ciborro, portanto, começou sensivelmente há 3, 4 dias, que se começaram assim a saber, portanto, da existência de casos. E neste momento, temos então estes 10 casos ativos. Somos uma população mais envelhecida, somos cerca de 600 e qualquer coisa habitantes, agora também não tenho aqui preciso mesmo exatamente o número de habitantes. Pelos censos, 2011, é a damos 714, mas atualmente somos menos do que isso, 600 e qualquer coisa por aí. O Ciborro é uma terra de passagem, de paragem, onde passa muita gente com a questão agora da Estrada Nacional 2, pode ser e pode não ser. Está-se a apontar para que seja, mas também pode não ser. Isto passa aqui centenas de pessoas todos os dias, portanto, eu não posso afirmar que seja. Os entendidos na matéria estarão a avaliar e depois darão o resultado final se assim, pronto, se verificar mesmo essa situação. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.